O que é para o Rodrigo, para o Diego e para outros que tem dificuldade na Pandu? Lembrando que essa Pandu aqui é a Fi4, só mudou a cara aqui, mas é igual, a do Rodrigo aí. E para o Diego que usa a Power Inject, a Power Inject, o William e outros amigos aí, a teoria é igual, vai mudar algum parâmetro, algum campo, mas é sempre igual, Futec também vai ser parecido e outros, vamos lá. Primeiro aqui, instalei a Pandu no carro, tudo instaladinho lá na frente, beleza, conforme o diagrama do carro. Coloquei os relês, tudo funcionando, se quiser depois eu abordo isso aí. E agora, o que eu preciso aqui? Essa Pandu já está funcionando nesse carro, mas eu já mudei o mapa aqui, vou fazer um mapa novo para vocês entenderem como é que funciona. Primeiro aqui, eu estou no computador de bordo dela, eu vou dar OK e vou entrar nos modos aqui. Primeiro eu vou querer o modo configuração, a minha primeira coisa que eu vou fazer é configuração. Aqui, mensagem personalizada, se eu quiser mudar na abertura ali o display ali, né? O splash, como seria no computador. Ok, vamos lá. Número de cilindros, 4, já temos aqui. Tá? 4, OK. Próximo campo, modo de operação. Eu tenho aqui turbo por map, aspirado por TPS, aspirado por map. Eu vou usar como carro é turbo, turbo por map. OK. Modo de injeção, eu posso usar aqui, sincronizada, alternada ou normal. É aqui que ele, como ele vai pulsar com duas voltas completas no vira, ele vai entender isso aí. No manual, tem a explicação mais fácil do que eu falando aqui, OK? Vamos lá. Então, o que eu estou usando aqui? Estou usando alternada, tá? Depois vocês vão entender, lá. Sensor de rotação. Eu vou aqui identificar. No meu caso aqui, como é o meu turbo, é um de 60 dentes, menos 2. Que tem duas falhas no dente lá, para ele saber onde está o PMS do cilindro, OK? Roda fônica, eu estou usando, ó. Se for um carro com distribuidor, também, tá? Sensor RAW, distribuidor RAW. E por aí vai, outros tipos de roda fônica. Tá? Vamos lá, próximo campo. Tipo de ignição. É claro que cada motor vai mudar, tá, gente? Aqui, ó. Tipo de ignição. Bobina 3 fios e Spark 2. É o que eu estou usando aqui, porque minha bobina é de ignição interna. Mas talvez o seu possa ser um MSDI compatível. São as duas opções que ele dá aqui. Lembrando, gente. Antes de começar essa configuração, quando você instalou a injeção programável, antes de você lhe dar a ignição, até o jeito que eu estou aqui usando só com a chave girada, mesmo que não vai dar partida, deixe a bobina desconectada da sua força, tá? Não é o cabo da bobina que vai na vela. É a alimentação dela, porque você pode queimar a sua bobina, porque a configuração vai estar errada aqui. Vai estar padrão de fábrica. E você queima a sua bobina. Então, deixe desconectada antes de você chegar aqui e setar a configuração. Partindo para o próximo aqui. Sensor TPS. Calibrar o sensor. Tá vendo que ele está descalibrado mesmo aqui, ó? Ele está fora. Então eu vou dar um OK. Aperte até o fundo. Apertei. Dei OK. Soltei. Soltei. E deu OK. Agora ele está calibrado, ó. Se eu entrar de novo, ele está zerado. Sem. OK. É isso. É a questão. Preciso dar de novo. Dar cancela. Próximo campo é MAP. Eu vou selecionar o sensor de MAP. Por que eu vou selecionar essa Pandua aqui e as demais posteriores conseguem trabalhar com o sensor original do carro? Tá? Na verdade, o do carro aí não é bem MAP, né? MAP, né? Que eles chamam. Mas OK. Tudo bem. Porque ele é fluxo, na verdade. O da Pandua é pressão. Então como que eu estou usando o da Pandua e não o do carro, eu vou dar o quê? Calibrar o sensor MAP. Tem que fazer isso aqui com o motor desligado. Tem que ser feito esse procedimento, ok? Dou OK. Calibrado. TETBIC sensor, você pode usar para saber se está tudo funcionando. Eu posso entrar aqui. Botão de corte solto. E o botão de corte aqui. Tá vendo? Vocês ouviram esse TEC-TEC que é o Relay que está armando, porque ele está funcionando como buzer também. Então é por isso que ele tem um Relay. TPS conectado. MAP conectado. Botão do ar-condicionado solto. Seria esse botão aqui. Que eu ligo. Olha lá, pressionado. OK? Também vocês ouvem que tem um TEC porque tem um Relay. Por que tem um Relay? Esse botão manda um pulso positivo. Se eu mandar um pulso positivo direto para a Pandua, eu queimo a saída dela. Então esse botão está armando um Relay que vai mandar um pulso negativo para a Pandua saber que o botão foi ligado. E a mesma coisa, a volta lá para frente. Arma um Relay para jogar na embreagem do ar-condicionado. Tem que usar Relay em tudo. Outra coisa que eu estou usando Relay nesse carro aqui. Além da bomba. Além dos dois do ar-condicionado. Além do booster. Eu estou usando um Relay para VVT. Porque VVT é um solenoide que puxa uma resistência maior do que a saída da Pandua recomenda. Então você bota um Relay para armar o VVT. Temperatura do motor conectado. E aqui é para pulsar os bicos. Meu bico não vai pulsar aqui agora. Por que? Meu bico está ligado no meu Relay da bomba de combustível. Ele temporizado. Então ela arma na hora que dá a partida. Primeiro segundo ela arma. Põe e desarma. Então eu não consigo pulsar. Ok? Se eu tivesse bico B também eu pulsaria aqui. Rotação máxima do mapa. O que é isso? É o meu mapa. Até onde que eu vou aqui? Eu posso subir. Vamos dizer que eu quero girar. 8.300 do meu motor. Eu tenho que ter um mapa maior do que a minha rotação do motor vai suportar. Por que? Porque se eu coloco meu mapa limitado em 8.000. E eu vou girar 8.000. Ele sempre dá uma extrapoladinha. E ele não tem mapa para frente. Mas ele vai saber. Então eu deixo o mapa um pouco além. Esse carro aqui. Eu vou girar ele até 8.500. 8.300. 8.500. Esse carro eu vou girar ele até 8.500. No caso. Eu coloco 8.750. Ou até 9. Para eu ter essa margem. Eu cheguei no limiar do mapa aqui. Eu tenho mais uma coisa para trabalhar. Então vamos lá. 9. Vou deixar 9. Tá? Pressão máxima do mapa. Mesma coisa. Se eu vou trabalhar com 2 kg. Eu não vou parar meu mapa em 2 kg. Porque se ele der por alguma questão 2 e 1. 2 e 2. Ele não tem mapa. E aí? Como é que eu faço? Então eu faço um mapa até 3 bar. Ah, mas eu vou só até 2. Ok. Mas tem uma margem. Tá? 3 bar. Bicos bancada B. Vai abrir que hora? Eu posso colocar aqui. Porque ele vai trabalhar sempre. Funcionou. Já está fazendo trabalhar. Ou eu posso colocar aqui igual estava. Lá em 9 mil. Por que? Meu motor não vai chegar a 9 mil. Meu bico não vai trabalhar. Posso botar simultâneo, independente. Tanto faz. Porque eu não vou usar a bancada B. No meu caso aqui. Não vai mudar nada. Configurar a temperatura de motor. Eu digo onde que eu considero que ele esteja. Que seja o motor frio. E onde que eu quero que ele considere o motor que seja quente. 60 graus já é uma temperatura boa de trabalho. Então. Eu já posso dizer que o motor está quente. Porque onde que ele vai usar isso aí? Na partida fria. E em outros parâmetros dele. Ele vai cruzar esse dado aí. Então é bom ele ter essa opção. Isso aqui é uma questão muito complicada. Para saber esse dead time exatamente. Tem que ter um equipamento bom. Um osciloscópio. Para testar o dead time. Que é o tempo morto do bico injetor. É aquela que... Exemplificando é assim. Eu falo... A injeção fala. Bico. Pulsa. E ele tem esse tempo. Até ele sair da inércia. Para ele começar a pulsar. Esse é o tempo morto do injetor. Geralmente quando você não sabe. Você usa um. Mas tem muitos bicos que é 08, 06. Se você está usando um pick and hold. Geralmente o pessoal usa 06. Mas não é regra. Cada fabricante fala uma coisa. Então. Se você não sabe o que que você vai usar. Deixa um. Tá? Dentro de sincronismo da roda fônica. Se não souber. Só tirando para olhar lá. Tira e olha lá. Se for por trás do... Se for por trás do câmbio. Entre o câmbio e o volante. Se for por trás do volante. Na verdade. Não entre o câmbio e o volante. Se for por trás do volante do motor. Infelizmente você vai ter que... Dar um jeito de olhar. Alguns carros dá para ver mais fácil. E quem usa adaptado na frente. É sossegado. Esse carro aqui está usando... O dente 14. Tá? Função de saída dos fios. Aqui eu vou citar as saídas que vão ser. Esse carro aqui como usa a bobina dupla. A minha saída B vai ser de ignição. A A também que é azul. Já é de ignição. Ok? O meu fio verde. Está controlando a minha bomba de combustível. O meu fio cinza. O eletroventilador 2. Na verdade ele está desabilitado. Nesse momento eu não estou usando. O fio roxo. Eu estou usando embreagem ar-condicionado. Ele poderia ser usado. Em outra função. Mas eu estou usando nessa. Ok? O fio marrom. Eu estou usando como booster. O fio laranja. Shift light. Que na verdade. Eu não estou usando o shift. Eu converti ele para ser usado. Na minha VVT. No caso. Tá? E é isso. O fio roxo e branco. Ele pode ser usado para ar-condicionado. Embreagem. E temperatura do ar. Eu gosto de usar a temperatura do ar. Porque é mais um parâmetro. Para trabalhar. Para o carro ficar mais liso. Mas como esse carro aqui. Foi necessário fazer isso. E por que foi necessário? Antes eu usava o paralelo. E uma dada data. O ar-condicionado. Não armava. E deu uma loucura. Acabou queimando o compressor. Então eu falei assim. Agora quem vai armar meu ar-condicionado. É a injeção do carro. É a pano. Saindo dessa parte da configuração aí. Eu vou ter o que agora aqui. Eu vou ter que criar um mapa novo lá embaixo. Então eu vou lá no. Criar. Mapa básico. E aí ele me pergunta sobre os bicos. Eu sei que meus bicos aqui são 70 libras. Como é que eu sei? Na máquina dá para ver. Então eu vou usar esse aqui de 60 a 120 libras. Vou para o próximo campo. Meu comando é de baixa graduação. Por quê? Porque os carros em geral. De fábrica. Vem com comando de baixa graduação. Eu não estou usando o comando trocado aqui. Ainda que ele tenha alguma graduação. Como eu não tenho um médio graduação aqui. Ou algo que eu possa especificar. Ou é baixo ou é alta. Eu vou no baixo. E aqui a bancada B. É indiferente. Eu mexer porque eu não estou usando. Se eu fosse usar por exemplo. Esse é o mapa essencial? Não. Esse é o mapa funcional, Carlos. E eu friso sempre que tem que ser feito o quê? Você ser conservador. Quanto mais conservador você for. É mais fácil para ti. O que eu chamo de conservador? Um mapa com pouco pontos. Mais fleteado. Quer dizer, mais... Sem muita curva agressiva. E aí depois você vai acertando esse mapa aí. A mistura. Eu falo assim, pô, dá para dar mais pontos. Dá para dar um pontinho. Dá para melhorar. Entendeu? Você chegar e meter ponto lá em cima. Esperar o carro grilar. E querer tirar. Que às vezes não dá tempo de tirar. Você vai tirar do seu bolso mesmo. A mesma coisa mistura. Você não pode chegar com a mistura magra. E ir engordando na falta. Vem com ela gorda. Não gorda demais para chegar da calça hidráulica. Pouco gorda e vem tirando comida. Vem tirando comida. Vem tirando comida até alisar. É essa lógica que eu uso para acertar os motores. Vamos ver se esse mapa básico do carro funciona. Eu tenho que lembrar de ligar. Eu vou funcionar aqui o motor. Mas ele não vai pegar agora. Porque lá na frente está desligada. É só para o óleo subir. Subiu. Apagou a luz de óleo. Agora eu vou tentar dar partida. O motor está frio ainda. Mas vamos lá. Isso chama-se centelha perdida. E era um combustível que estava na câmera. Que na hora que deu a centelha ele estourou. O tiro foi bonito. Bem que o carro funciona. Com o mapa básico da Pandu. É uma ótima notícia, né? Claro, está um mapa louco. Não é o mapa do carro. Mas já não funciona. Já dá para ter uma esperança, né? Em cima disso aí. Já dá para você ir alisando e acertando. Note que o carro está frio ainda. E eu estou segurando no acelerador aqui para não apagar. Vocês veem esse histórico aí. Porque eu estava andando com outro mapa. Já funcionou o carro um dia. Quer dizer, um dia não. Funcionou ontem, né? Mas eu só... Como eu tinha esquecido de fazer essa questão do mapa do zero. Eu quis mostrar. Vocês veem que o carro está muito gordissondo. Mas assim... Para vocês entenderem que o mapa aí é possível, tá? Deu um pipocão. Bem legal, mas... É o que eu queria expressar aí. Eu tenho ainda aqui em funções especiais. Não posso esquecer de falar. Limite de rotação. É bom limitar. Eu uso de inição. Porque eu não gosto de dar corte de combustível em carro todo, tá? Então, olha lá. Eu coloquei lá... Um limite de rotação em 8300. Ele sempre extrapola um pouquinho. E como eu quero chegar em 8500. Então, 8300 para mim é um limite bacana. Tá? Ele limita a minha temperatura. Porque... Meu turbo gosta de aquecer. Então... É bem... É bom ficar de olho. Então, eu coloco em 106 graus aí. Para ele já... Limitar e limitar a rotação. Se o carro não quiser acelerar... É uma coisa errada. Ele está quente. A pressão também eu limito nesse carro. Porque eu já quebrei dois motores mil turbo. Por causa de excesso de pressão. Muitas vezes você fala assim... Ah, dá. Dá. Dá para ir. E você fica andando no carro dando 2,2. 2,2. Muito tempo. Mas chega um dia que ele dá mais que 2,2. Pode esperar que essas turbinas GT12, GT17, GT17 e GT20... Quando você menos esperar, ela vai dar mais que 2,2. E vai quebrar. Esse aqui... Esse carro aqui lá em Brasília... Ele dava 2kg. Fácil. Mas aqui em Foz do Iguaçu é toda hora. Porque aqui é mais baixa a altitude. Então, é mais fácil o carro dar a pressão do que lá em Brasília. Então, ele está limitado aqui em 2kg. Na hora que vem o trem ele apita. O áudio também está limitado em 2kg. E ele vem muito fácil. Então, essa é a questão. A questão que eu falei do Shift Light que eu estou ligando ele na VVT aqui é o seguinte. Ativar com 4,400. Sinal invertido, sim. E a faixa de bar que vai trabalhar. O que é isso? Invertido quer dizer que ela vai armar sempre. Na hora que dá 4,400 ela vai desarmar. Aqui eu desarmo minha VVT lá na frente... O que é isso? É isso? O que é isso? É isso? Agora, vamos ver... Eu sei estar Valde agora!